A Série B do Campeonato Brasileiro está pegando fogo, literalmente. O CRB joga contra o Brusque na próxima segunda-feira, na abertura de mais uma rodada que já acontece hoje. O CSA, por exemplo, nosso representante ao lado do CRB, vai jogar contra o Confiança, querendo, claro, uma vitória para poder se manter ali próximo do G4. Ontem tivemos o encerramento de mais uma rodada, com o Botafogo empatando em 0x0 com a Ponte Preta em Campinas. O resultado que, inclusive, foi classificado pelo técnico do Botafogo, Anderson Moreira, como resultado muito bom, que numa Série B tão equilibrada como essa, o mais importante é seguir pontuando. Foi o que ele disse, né, diante da situação. Botafogo que, com o resultado, chegou a 63 pontos. Chegou na pontuação que eu conversava com o Márcio e o André ontem, que acho que aí, sim, Botafogo, para mim, está na primeira divisão no próximo ano. Na Viderlândia, faltam três jogos para o Botafogo, nove pontos em disputa. O Botafogo pode ficar fora? Pode. Matematicamente, pode. O Botafogo ainda não está classificado, matematicamente. Mas não acredito que alguma equipe possa prejudicar a vida do Botafogo, mesmo com o nível que se encontra esta Série B do Campeonato Brasileiro, até pela sequência de jogos que o Botafogo tem na competição. A briga do Botafogo mesmo agora é pelo título da Série B, porque acho que ele ficará dentro daquela tendência que nós já prevíamos entre os quatro times classificados para a elite do futebol nacional em 2022. A situação do CRB também será discutida na partida contra o Brusque. O Brusque é um dos últimos times no campeonato, está ali lutando, está com a chave da zona de rebaixamento, do chamado Z4. O jogo é segunda-feira e o CRB começa essa preparação para enfrentar a equipe em Santa Catarina, pensando, claro, nos jogos que ocorrem neste final de semana, já que ele vai ficar de camarote. Acompanhando o desempenho dos adversários e, naturalmente, pensando no que precisa fazer, que é vencer o jogo fora de casa contra a equipe do Brusque, que quer permanecer na Série B, está lutando desesperadamente para poder ficar nesse grupo, também seleto grupo, de equipes classificadas para a segunda divisão do futebol nacional no próximo ano. O auxiliar técnico da equipe, Anderson Valinhas, foi responsável por comandar o CRB no jogo deste meio de semana, quando o CRB venceu o Londrina pelo placar de 1x0 com o gol do Emerson Negeba. Ele assumiu o lugar do Alain Al, que estava cumprindo suspensão automática. Essa situação foi, inclusive, destacada por ele em entrevista coletiva no pós-jogo para a imprensa alagoana. O ideal seria vitória com desempenho, e eu acho que não faltou isso. No primeiro tempo, a gente realmente não fez um bom primeiro tempo. Iniciamos bem, depois, com alguns erros, a equipe sentiu um pouco. Mas, no segundo tempo, a gente voltou com outra postura, mais confiante. Tivemos a imposição até fazer o gol, e depois... A gente sabia que já seria um jogo difícil, como vão ser todos os outros três que nós temos pela frente. Então, o ideal, logicamente, é ganhar tendo um bom desempenho. Mas, nesse momento, os três pontos para a gente é de extrema importância. O torcedor, ele sabe que ele é muito importante para a gente. É importante que eles joguem juntos. A gente tem feito uma campanha muito boa na competição. Os atletas, a gente estava sentindo falta desse calor. E tem sido muito bom esse encontro com a torcida. Logicamente, nos momentos que a gente não está bem no jogo, há uma cobrança natural, e isso todos os jogadores aqui sabem, já passaram por isso, assim como nós também. Mas, o mais importante é que a gente está tendo uma sintonia legal, as vitórias voltando. O segundo tempo, como você disse bem, jogamos bem, fizemos um bom jogo. E aí, com isso, com o apoio da torcida, eu acho que a gente... Acho, não, tenho certeza absoluta que nós vamos conseguir esse acesso. Bom, foi uma partida onde nós iniciamos com a proposta de pressionar a equipe do Londrina. Até porque a gente sabe que eles vieram aqui para buscar um ponto. Um ponto tiraria eles da zona de rebaixamento. Mantivemos essa proposta, mas, dentro do jogo, nós tivemos algumas dificuldades. Começamos a errar demais, e aí veio a cobrança, né? A cobrança interna também dos atletas, além da torcida, e aí a gente se perdeu um pouquinho. No segundo tempo, com a conversa dentro do vestidiário, corrigimos algumas coisas que precisavam ser corrigidas com relação à saída de bola deles, nosso encaixe de marcação. Tentei e fiz com que os jogadores se sentissem mais confiantes, né? Até porque nós chegamos aqui, porque ele tem feito bons jogos, a gente tinha voltado a jogar bem aqui dentro do nosso estádio. E isso aconteceu no segundo tempo, eles acreditaram, ouviram bem, e mais do que ouvir, eles praticaram dentro de campo. Então, a vitória foi importante para isso. Mais três pontos dentro dessa difícil e árdua busca pelo acesso, importantíssima para nós, e a confiança do grupo está muito alta. Como eu disse anteriormente, eu acho que no início, quando nós começamos a errar, a gente perdeu um pouco a confiança, né? Nós erramos muitos passos, mas de virtude, eu acho que numa vitória, a gente tem que olhar mais as virtudes, né? E eu acho que a virtude é que a gente competiu muito, né? A gente já sabia que seria um jogo dificílimo. O time do Londrina, nos últimos três jogos, teve duas vitórias fora de casa e teve uma derrota agora para o Cruzeiro. Nos últimos dez jogos do Londrina, eles têm aproveitamento de G4. Então, a gente sabia que seria um jogo difícil e a virtude foi essa. A gente sair dessa dificuldade do primeiro tempo, se manter confiante em busca da vitória, dando a bola. A gente estava com um passe muito lento no primeiro tempo, no segundo tempo a gente acelerou mais o passe, tivemos mais atitude dentro de campo, e isso, com certeza, nos fez chegar à vitória. É uma coisa que a gente se preocupa muito, a gente fala bastante, conversa com os atletas, mas ali dentro do campo, isso é natural, quando começa um erro excessivo, e a ansiedade de poder acertar, de buscar fazer o certo, né? E muitas vezes isso tem atrapalhado, atrapalhou em alguns momentos do jogo. Mas o mais importante que esse grupo é um grupo resiliente, é um grupo que entende bem a partida, e segundo tempo eles voltaram totalmente diferente, mais confiantes, e com isso conquistando a vitória. A gente se preocupa muito com isso dentro do clube, é feito todo um trabalho voltado para isso, e eles estão dando uma resposta muito boa. Muito bem, está certo. Então, essa é a informação que temos a passar do CRB nessa preparação para enfrentar a equipe do Brusque na próxima segunda-feira. O CSA joga hoje à noite e enfrenta o Confiança no Estádio Repelé. O time proletário, os irmãos de Sergipe, tem a oportunidade também de tentar escapar da zona de rebaixamento. Então, o jogo tem um caráter decisivo para os dois lados, cada um com seus objetivos. O CSA, no momento, tem 55 pontos. Em caso de vitória, chegará a 58, o que deixaria a equipe também, mais uma vez, batendo na porta do G4, ou entrando nesse G4, mas momentaneamente, porque teria que acompanhar a sequência de rodada para poder definir essa sua situação. O volante Gabriel Tonini conversou com a imprensa e falou a respeito dos preparativos do CSA já finalizados para o jogo desta noite contra o Confiança no Estádio Repelé. O professor Mozart, ele trabalha todos os atletas do grupo da mesma maneira. Então, eu já sei o que eu vou fazer quando eu entro dentro de campo. E o importante é a gente que está de fora, não está começando o jogo, sempre trabalhar muito forte para, quando ser solicitado, entrar em um bom nível. A gente tem que sempre buscar trabalhar essa ansiedade, porque isso acaba atrapalhando se a gente deixar a desejar. Então, a gente tem que focar muito no nosso trabalho e dar o nosso máximo para sair com a vitória e pontuar bem nesses últimos três jogos para sair com acesso. É, exatamente. A gente viu nos outros anos aí com... Se a gente fizer o nosso trabalho certo, com a pontuação certa, a gente consegue o acesso aí. É a maior oportunidade da minha carreira até agora, né? Então, eu sempre dando o meu máximo para sempre se aproveitar da melhor maneira e se coroar com o acesso aí vai ser muito bom, né? É, eu sempre tive facilidade para chegar lá na frente, né? E eu tenho uma boa finalização, então é isso aí. Tem que aproveitar da melhor maneira possível, né? As chances. Assim, hoje de manhã eu estava observando a tabela, mas eu acho que vai ficar tudo para a última rodada, assim, porque está muito embolado ali, né? Então, acho que vai ficar tudo para a última rodada. Eu comecei no Guarani, né? Guarani de Campinas. Fiquei cinco anos por lá. Comecei com 14, fui até os... 18, 19, né? E depois fui para o Vagantino. E aí, depois de lá, eu subi lá para o profissional, só que não fui utilizado. Então, aí, fui emprestado, passei por São José, 15 de Perascaba, e acabei indo para o Grêmio Osasco. Lá, eu fiz um bom campeonato, fui para Caldense, onde o CSA me viu e acabou me trazendo. Eu estou emprestado para o CSA até novembro, agora, dia 30, e tenho contrato com a Caldense lá até dia 2023. A gente está esperando terminar o campeonato para definir essa situação. Muito bem, esse é o Gabriel Tonini conversando sobre a preparação do CSA finalizada, já ontem, né? Para essa partida contra o Confiança. Uma preparação que nós vamos dizer assim, não teve tantas situações novas nem caráter que exige bastante do aspecto físico dos jogadores por conta dessa carga de jogos que o CSA vem tendo, assim como os outros times da Série B, nesse momento decisivo da competição. Vamos dar uma olhada na classificação de momento da Série B. Depois do encerramento, exatamente, de mais uma rodada ontem, é preciso também trazer em destaque como anda a classificação. O Botafogo, com 0x0 de ontem, com a Ponte Preta, ficou com 63 pontos. Está muito próximo de confirmar mesmo essa conquista do acesso. Por que o Botafogo ainda matematicamente não se encontra dentro do processo? Porque ainda faltam três rodadas, tem nove pontos em disputa. Hoje o CRB, por exemplo, tem 57. Se o CRB conseguisse esses nove pontos, vamos calcular de uma maneira muito breve e objetiva. O CRB é o quinto colocado, tem 57 pontos. Se fizesse nove pontos, ia para quantos? 66. Já passaria o Botafogo. A situação é essa, é simples. A matemática tem que funcionar dessa maneira. Ah, mas aí vamos ver a ordem de jogos que o Botafogo terá pela frente. É verdade. Temos que ver a ordem de jogos que o Botafogo e que o CRB também. Então a matemática é clara nesse sentido. Ela é exata. Não dá para você fazer a matemática ser num processo como esse, sem exatidão. E o Botafogo ainda matematicamente não confirmou o seu acesso, faltando três rodadas para o término da Série B por conta desse equilíbrio que a competição se apresenta. Suponhamos até indo para uma situação mais crítica. O CSA tem 55 pontos. Tem mais três partidas pela frente. Se o CSA vencesse esses três jogos e o Botafogo perder os três jogos seguintes, quantos pontos faz o CSA? 64. O Botafogo tem quantos? Pois é. Entendeu? Não creio que o Botafogo saia daqui. Desses quatro. Desses quatro. Tá? Não creio. Não creio. Por isso que digo, para garantir permanência esse ano, eu falei com o Márcio ontem isso aqui. Nosso Márcio André. 66 pontos, Márcio. 63, disse. Mas hoje, hoje, nesse momento, para poder garantir, tem que ter pelo menos quantos pontos, Márcio? 64 pontos. Entendeu? Segundo colocado, Curitiba com 61. Terceiro, Havaí com 58. Em quarto, Goiás, 58. CRB, o quinto, com 57. Guarani, o sexto, com 56. CSA é o sétimo, com 55. Até aí, beleza. Até aí, beleza. Todo mundo tem chance de conquistar o acesso. Aqui foi o encerramento da rodada 35. Hoje, teremos o início da rodada 36, da competição. Não é? A parte de baixo, também está um outro inferno. Olha o Brusque aqui, que o CRB vai jogar na segunda-feira. 38 pontos. Pode colocar em tela cheia, Josiel. Coloca em tela cheia para o nosso telespectador. Olha aí, o Brusque. 38 pontos. Décimo sexto colocado. Londrina, 38 pontos. Décimo sétimo. Londrina tem vitórias a menos, né? O Brusque tem 11 e o Londrina tem 9 vitórias somente. O Vitória é o décimo oitavo colocado, com 37. E o décimo não, no confiança, com 35. O Brasil de Pelotas já está rebaixado. Tem 23 pontos somente na competição. Vamos lá, olha a próxima rodada desta Série B do Campeonato Brasileiro, para o telespectador entender como anda nesse prognóstico de confrontos a situação de cada clube. A rodada 36 já começa hoje. 9h30 da noite. CSA e confiança. É o único jogo da rodada. Esse, CSA e confiança. Tá? O Guarani joga contra o Havaí amanhã, às quatro da tarde. Amanhã, o Curitiba enfrenta o Brasil de Pelotas. No domingo, Vitória e Cruzeiro. Na segunda, Londrina e Ponte Preta. Botafogo e Operário. Brusque e CRB. Fechando a rodada, Náutico e Sampaio Corrêa. Vila Nova e Vasco. Na segunda-feira, Remo e Goiás. Pronto. A rodada fecha, a rodada 35. Aliás, a rodada 36 fecha na segunda-feira. No meio de semana, teremos a rodada 37. E no dia 29, o encerramento da Série B. Olha aí. Meio de semana, sexta-feira, os jogos aqui, Brusque e Operário, Vasco e Remo, Sampaio e Cruzeiro, Vila Nova e Londrina, Confiança e Ponte, Náutico e Havaí. Curitiba e SSA no domingo, sete da noite. Jogão esse aqui, viu? Brasil e Botafogo. Na segunda-feira que vem, CRB e Vitória, Guarani e Goiás. E aí só teremos a última rodada da Série B no dia 29. Lindo, né? O processo. Faça suas apostas, torcedor. E vamos acompanhar como será o andamento da rodada nesta sexta-feira, no sábado, no domingo, na segunda e na terça-feira eu te espero para mais uma edição do programa Canal Esportes com o resumão daquilo que foi destaque, daquilo que ganhou repercussão no cenário futebolístico alagoano e nacional. Vamos encerrar o programa de hoje com os melhores momentos da vitória do Brasil por 1x0 em cima da Colômbia, Brasil classificado para o Mundial no ano que vem e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. ...de longe! Vai entrar em campo com 16 pontos, quer dizer, quando entrar em campo vai ter os mesmos 17 que a Colômbia chegaria no empate hoje, mas ele diz, vem! Olha a bomba! ...fez o toque para Neymar, tem a Nexandro aberta na esquerda, buscou pelo meio, buscava a tabela, pediu o toque de mão, o Jitsky foi de ombro, botou o braço no ombro, dizendo que foi de ombro, Paquetá recebe, arriscou de perna à direita. Marquinho sai jogando pelo meio, a bola enfiada, chegou na boa para Paquetá, tocou para o meio, Gabriel Jesus abre pela direita, o Vini Júnior estava sozinho. Tô achando que vai o Paquetá nessa, hein? Partiu o Neymar, ele mesmo, pé direito, bateu, cospira, dá um tapa, com a mão esquerda na bola, e quando eu tô achando o Jitsky mais audacioso nas alterações, hein? Nos últimos jogos, cruzamento, bola para a área! Mas normalmente passam por ele, né? Sai do meio. Olha ele aí, saiu do meio agora, vem com o Anthony, tentou a fita, já ganhou, se deu bem, já cruzou, olha a chance outra vez, o Tite mudou a marcação, soltou a marcação, pra cima da seleção da Colômbia, Marquinho, ajeita no peito, faz o toque, Neymar, de primeira, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol!